E as regiões do país com os menores índices de desenvolvimento vão receber financiamento estudantil do governo federal pelo FIES. Cursos das áreas de saúde e formação de professores vão ter prioridade. Morador de uma comunidade carente a 30 quilômetros de Brasília, o Allinson Alves estuda jornalismo em uma faculdade particular há três anos com a ajuda de custo integral do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Allinson diz que o apoio permitiu a realização de um sonho. Como eu sempre tive o sonho de ter um curso superior, a minha renda própria não era possível. Então com o FIES ele me possibilitou eu poder realizar esse sonho de entrar na faculdade e o FIES ele tem um diferencial assim de que a questão de você poder ter a metade, você ter ele total na ajuda de custo da mensalidade. O Allinson diz que recebeu melhores propostas de emprego desde que começou a fazer faculdade. O estudante faz estágio em comunicação e já tem planos para a carreira quando se formar no fim de 2016. Procurar um emprego na área e continuar com os meus estudos de formação pós a graduação, especializações e em diante. Os novos critérios de seleção pelo FIES vão priorizar as regiões do país com menor índice de desenvolvimento humano e a demanda por educação superior nesses locais, levando em conta o número de estudantes que fizeram o Enem. O FIES de 2016 também vai privilegiar cursos das áreas de saúde, formação de professores e engenharias, considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Para se inscrever no FIES, os estudantes precisam comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos e meio. Além disso, os alunos precisam ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos na média das provas e sem ter tirado zero na redação. E as instituições de ensino superior que tiverem interesse em participar do FIES de 2016 devem apresentar a proposta de oferta de vagas e assinar termo de participação até 21 de dezembro.